Luiz, conta um pouquinho pra gente como começou a sua história aí, brevemente, a história do Mangaraga Marchador, a história no mundo do cavalo, pra gente ir depois envolvendo ainda mais no assunto. Bom, eu sou de uma família que vivemos o cavalo, né? Meus avós são criadores, meus pais criadores por lado paterno e materno, né? Sou oriundo da Fazenda Mato Sem Paulo, no sul de Minas, em Luminárias, então a gente viveu a vida toda através, montado no cavalo, acertando, mansando, participando de exposições. E dentro dessa minha história, eu fui me aperfeiçoando, fazendo cursos e tudo mais, já fui fazendo um trabalho mais voltado tecnicamente pra equitação, da qual eu procuro sempre me aperfeiçoar e falo ainda que eu não sei nada, ainda tem muito que aprender, né? Porque a gente, esse lado é um lado vasto, né? Aquele horizonte muito grande e a gente não tem ainda um final de aprendizado nessa área. Então, mas sou de família de criadores dentro da raça Mangaraga Marchador, mas hoje a gente trabalha com todo, eu sou do cavalo, né? Do cavalo, isso é importante, né? Além de ser hábito da BC Pampa, sou formado na Escola do Exército como instrutor, e formado também na EMA, na Escola de Marcha de Adestramento da Associação do Marchador. Então, pra mim, é muito gratificante essa minha história dentro do cavalo. Cintia, conta você, chega um pouquinho mais perto do microfone, fala pra gente como é que você começou nesse mundo que nunca mais saiu. Exatamente. Fala mais pertinho um pouquinho do microfone isso. Na verdade, eu tinha um tio que criava a Mangaraga Marchador, que infelizmente faleceu na pandemia, que era o Otto Lopes de Souza do Aras Scala, ele foi o grande responsável pra trazer pro mundo do cavalo, né? Porque a gente já tinha convivência de fazenda, mas quem me levou pro cavalo foi exatamente ele. E eu ia fazer medicina, ele me tirou, não, você vai fazer veterinária, vai mexer com o cavalo, e acabei indo, né? A partir disso, desde o primeiro dia de aula, eu já comecei a fazer estágio, formei na UFMG, com o Cleito, o doutor Cleito, que foi meu guru, ele trabalhava pro meu tio na época, então eu comecei a fazer estágio no primeiro dia de aula. E a partir disso, comecei o envolvimento, né? Com o Marchador. E antes de formar, eu já trabalhava pro presidente da associação na época, que era o Agostinho Patrus, e nunca mais saí. Aí depois veio uma parceria com o Fernando Melo Viana, e daí pra frente entrei nessa área de assessoria, de consultoria pra cavalos machadores, né? A gente já trabalhou no Mangalarga também, e também até hoje, prestando serviço nessa área, né? Hoje também eu faço parte do Conselho Técnico Deliberativo da Associação do Magalarga Machador, e sou presidente da comissão antidoping, também do Magalarga Machador. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto